Música Achamos mais uma loja nota 10 para você trocar de carro ou de moto Amor em veículos aqui em São José dos Pinhais Olha só, tem carros e motos de muita qualidade no estoque Preste atenção no que eles prepararam para você Tem aqui uma F250 modelo XLTL ano 2000 4.1 6 cilindros a diesel, completa com airbag e freios ABS Você financia com uma entrada mais 48 pagamentos de R$ 967 Agora se você está procurando um Kia Soul Tem aqui um muito bonito e conservado Ano 2011, motor 1.6, é esse preto, olha só Completo, você paga com uma entrada mais 48 vezes de R$ 839 Ou então a vista R$ 49,800 Tem também um compacto econômico aqui É o Mili Fire 2011 com ar quente e desembaçador traseiro Esse prata bonito, por R$ 17,900 Ou então financia facilmente Sem entrada, 48 parcelas de R$ 622 E você, cliente soft tour, ganha transferência e tanque cheio Tudo isso é aqui na rua 15 de novembro, 2865 No centro de São José dos Pinhais Bem em frente à van, fácil de encontrar Telefone para mais informações é o 3398 5799 Ou então através do site que é amoremveículos.com.br Vem comprar seu carro ou sua moto aqui, você vai adorar Obrigado! Obrigado!